Eu vou agora ao vivo para a capital, para Campo Grande, eu vou com a participação da Rosana Sequeira, porque ontem a gente recebeu o ministro da Infraestrutura aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, e a Rosana tem informações para a gente agora, Rosana, o que exatamente o ministro veio fazer aqui em Mato Grosso do Sul e o que ficou decidido com a vinda dele. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes aí, telespectadores da TVC. O ministro veio ontem lançar a entrega, na verdade, de duas BRs, uma delas foram, na verdade, foram entregas de serviço, né? Ele autorizou obras de 160 milhões em rodovias nas regiões de Dourados, Rio Verde e Mato Grosso do Sul. Ele ainda inaugurou a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que agora passa a se chamar o EVE Elias Aram. Só no aeroporto foram quase 40 milhões já investidos, e esse investimento deve chegar mais ou menos a 70 milhões. O aumento da capacidade dos passageiros, a capacidade de 2,5 milhões de pessoas por ano, para 4,5 milhões ano. E também teve ampliação do saguão, do aeroporto, da cabeceira das pistas. E o ministro veio acompanhá-lo da ministra Tereza Cristina. De manhã, ele sobrevoou essas regiões que eu te falei, na região da BR-414, ali na região de Rio Negro. E também, uma coisa importante é que ele falou ontem sobre a possibilidade de se criar uma medida provisória para acelerar a reativação da ferrovia de Mali-Oeste, Ana, que muito nos interessa. A concessão, que era da Rumor, agora ela vai ser relicitada, a gente já sabe disso, né? E a previsão é que, ao invés de um projeto de lei, o ministério, o governo faça uma medida provisória que isso vai acelerar, no caso, a liberação da ferrovia, do processo, para investimentos privados. A expectativa é que essa MP, ela saia até o final do ano. Então, esse foi um assunto muito importante ontem, uma notícia nova dada pelo ministro. A questão da rota bioceânica, ele falou também da importância da ponte e que o processo segue normalmente. Agora, outra novidade que parece que vai haver a relicitação da BR-163. A gente ainda não tem muito detalhamento durante o programa hoje aqui da CBN Campo Grande, a gente vai pegar mais detalhes. E com relação à ferrovia, ele falou da importância da reativação por causa das fábricas aí de Ribas do Rio Pardo e a Eldorado e a Suzano em Três Lagoas. Então, assim, a ferrovia vai sim ser ativada. Há um interesse muito grande do governo federal em reativar esse modal para poder, justamente, exportar a nossa celulose e também o nosso minério, Ana.